Hoje é dia de um produto por semana. Ficou curioso e quer saber qual que é o produto escolhido pra essa semana? Então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje é dia de um produto por semana. E o produto escolhido pra essa semana foi o Balme da Barba Urbana. A linha branca. Isso mesmo. Com mais de 60% dos votos, a Barba Urbana aí ganhou disparado. Então nós vamos falar tudo aí sobre esse Balme, que realmente é bem interessante e a galera votou bastante. Se você quer participar da enquete exclusiva aí do quadro Um Produto por Semana é muito fácil, muito tranquilo. É só você se tornar membro aqui do canal. Sendo membro do canal, você tem vários benefícios. E um desses benefícios é participar da enquete exclusiva do quadro Um Produto por Semana. Também tem outros benefícios, como responder perguntas mais rápido. Também a sua chance de ter uma pergunta respondida no quadro Ruka Responde são bem maiores. E são outros e outros benefícios. Aproveita, dá uma olhada lá, que o valor é bem baixinho, cabe no seu orçamento e com certeza tem vários benefícios que você vai gostar. Então se torna membro do canal, que com certeza você vai participar da próxima enquete. Mas antes de falar pra vocês tudo sobre esse Balme da Barba Urbana, eu preciso te perguntar, já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí quando sair um novo vídeo aqui do quadro Um Produto por Semana, com certeza o YouTube vai te notificar. Brincadeira tem hora Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pro produto! E lá vamos nós! Galera, e nós já começamos aí dando uma boa analisada na embalagem e no rótulo. Vamos ver se o rótulo tem todas as informações e se a embalagem tem praticidade e facilidade pra ser usada aí todos os dias. Então vamos lá, vamos dar uma boa olhada aí na embalagem. Olha só, a embalagem é uma bisnaga muito bonita, muito interessante aí. Tem aí uma identidade visual bem legal, bem bonita. Combinou bastante esse branco e preto. Então tem várias informações. Essa bisnaga já sofreu aí uma modificação, uma atualização, como vocês estão vendo a imagem aí na tela. Então ficou bem legal, ficou mais clean, ficou mais limpo. Porém, a qualidade é a mesma que nós vamos falar mais à frente no vídeo. Então realmente aí teve uma atualização, porém as informações continuam as mesmas também. Se você, caso você receba essa bisnaga aqui, ó, é muito legal e é bem bonita. Tem várias informações aqui. Tem um logo da barba urbana. Tá dizendo aqui que é um balm para barba. É um balm hidratante. Tem a sua composição. Que pena que ainda está em inglês. Porém, acredito que nessa nova atualização já está em português. Então parabéns aí para a barba urbana, porque merece aí todos os elogios. Porque realmente eles trabalham sempre se atualizando e também trazendo novidade. A barba urbana aí sempre tem novidade no mercado e é uma empresa bem engajada aí no universo da barba. Atrás tem várias informações como você deve usar também. Tem a validade, tem um QR Code para você tirar aí dúvidas sobre o produto. Então está de parabéns. É uma bisnaga aí bem encorpada, como vocês podem ver. Porém, tem uma pegada bem legal aí. Cabe direitinho na minha mão. Minha mão não é tão grande assim e é bem tranquilo. Cabe em qualquer necessaire também. Bem, já deixei cair, não teve problema nenhum. Tem essa tampa aqui, abre e fecha. Quem está aí no canal há mais tempo sabe que eu não gosto. Porém, a barba urbana fez um trabalho bem interessante. Olha só. Como vocês podem ver, a luz está batendo aí, refletindo nesse plástico. Mesmo ele sendo transparente, muito bonito, bem legal e bem feito. Isso demonstra que o plástico é de ótima qualidade. Então está de parabéns. Já tem faz tempo esse balme aqui e não tive problema nenhum. Abre e fecha aqui e nunca quebrou a tampa. Então, está de parabéns aí. É uma bisnaga muito bem feita, muito legal e bem interessante. Então, no requisito embalagem, está de parabéns aí a barba urbana. Porém, nessa versão, a gente não tem a composição em português. Porém, na atualização, eu creio que já fizeram aí a composição em português. Está de parabéns aí. É bem legal e é bem funcional aqui a embalagem. Agora, nós vamos entrar na qualidade do produto. Agora, não tem nada a ver com a embalagem com rótulo. Agora, nós vamos saber se realmente esse balme aqui vai trazer benefícios diários para a nossa barba. E eu já digo para vocês que sim, galera. É um balme hidratante aí, bem emoliente e bem gostoso. E esse balme aí dura mais ou menos na sua barba entre 6 a 8 horas. Depende muito aí do clima. Se o clima estiver muito quente, muito seco, vai durar aí 6 horas, 5 horas. Vai variar bastante aí. Se for um dia mais frio, vai durar aí de 6 a 8 horas. Vai variar um pouquinho. Porém, fica na média aí de umas 5 horas. Então, é muito bom. Se você quer usar esse produto para ir trabalhar, se quer ir para a faculdade ou qualquer atividade que você vai fazer, deixa a sua barba bem macia, galera. Muito bom mesmo. É um balme aí que deixa a sua barba modelada também. Não é aquele grau de modelação forte. É um grau leve. Porém, a sua barba fica bem arrumada e bem alinhada. Eu estou usando esse balme hoje e realmente aí ele está se destacando. E é um balme muito gostoso, galera. Ele tem um aroma aí de café com baunilha sensacional. A saída dele, galera, quando você está aplicando, você sente o café. Porém, quando você termina de aplicar, fica o aroma de baunilha. Se você gosta de baunilha, você vai curtir bastante. É um aroma madeirado aí muito bem feito. Gostei. Está na medida certa. Não é muito forte e também não é muito fraco. Está na medida certa, galera. Sobre a sua textura. Vou mostrar aqui para vocês. É uma textura emoliente, como eu disse para vocês. É uma textura aí, ó, na medida certa, galera. Olha só. Não fique escorrendo. É realmente um excelente balme hidratante. Recomendo bastante aí. É muito bom. Não deixa a mão suja. Não deixa a mão pegajosa. Realmente aí um trabalho bem feito aí da barba urbana. Eu gosto bastante. Essa linha branca aqui é sensacional. Eles têm a linha black também. A linha preta aí que também é muito boa. Porém, o aroma é diferenciado. Eu gosto mais desse aroma aqui. É um aroma aí de baunilha que se destaca. Realmente, galera. É um aroma aí que chama bastante atenção. Que se destaca. E você vai gostar bastante. Então, é um balme que eu recomendo bastante. Se você está procurando aí um balme. Na verdade, um kit. Para começar a cuidar da sua barba. A barba urbana aí é uma excelente pedida. Aproveitando. Deixa aqui nos comentários. Você já usou os produtos da barba urbana? E aí? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu estou bem curioso. E eu quero saber. Realmente aí a barba urbana está de parabéns. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Um produto por semana. Hoje nós falamos tudo aí do balme hidratante da barba urbana. Eu espero ter passado todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucedida. Mas se ficou de uma dúvida. Deixe aqui embaixo nos comentários. Que logo depois desse vídeo. A gente faz aquele bate-papo maroto. Onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo que está em dúvida. Se compra ou não os produtos da barba urbana. E se você chegou até aqui e está gostando. Aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barba Roca. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no Kawai. Em qualquer outra rede social que você curtir. É só jogar o nome Barba Roca. E com certeza você vai encontrar o nosso conteúdo. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo. Passa a barba no like aí para fortalecer. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti